Fala galera, mais um vídeo do canal. Filhote, mais uma vez aqui. A gente tem o mesmo convívio, podia abraçar, beijar, mas a gente tem que passar exemplo pra vocês. Que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos. Que possa cada um estar cuidando das pessoas idosas próximas de você. Filhote, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelos últimos dois vídeos. Sempre bom ter você aqui. E ganhando de você mais uma vez. A gente veio agora aí um desafio que eu acho que é mais de igual pra igual. Eu acho que eu tenho mais chance. E qual que é o desafio então? O desafio vai ser o seguinte. É uma corrida extravessão mais ou menos. Quem acertar seis vezes primeiro na travessão, ganha. Tem que chutar e correr, pegar a bola. Eu não tenho essa coisa. Chutei, espero você. Cada um correta aí na sua bola. Cada um correta aí na sua bola. Tem que acertar seis bolas na travessão. Quem acertar primeiro, ganha. Essa é boa, hein? Dinâmico, rápido. Fla, continua em quarentena, continua na sua casa. Mais uma vez eu empurro pra você, Fla. Quem vai ganhar esse desafio? Fala Falcão, tudo bem? Pois é, eu estou em casa respeitando a quarentena. Agora, nesse desafio aí, eu acho que a juventude vai levar melhor. Porque, queira ou não, o Enzo está bem melhor fisicamente que você, né, rei? Um abraço aí, bom desafio pra vocês. Então, ó, além de ser precisão, tem que pegar. Isso que chuta, corre atrás da bola, a bola pode ir pra lá, pode ir pra cá. Bora, Enzo? Bora. Então, pôs a bola, chutou, correu atrás. Se der. Agora roubar. Se der, roubar. Se der, você também, e vamos embora. Então vai. Um, dois, três, já. Foi aqui, foi aqui. O cara, cara. O cara, que é de liga também, só sai. Vai. tá é e e e e e e e 3x1 3x2 3x2 4x2 5x2 5x3 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 6x3 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 como foi rápido se eu ganhar se ele ganhar vamos valeu 2x3 6x4 6x3 6x4 8x4 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 3x1 4x1 1x4 4x1 5x1 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 6x1 5x3 e 6x2, não adianta, vem cá, você é básico, você ganhou aquela vez, você ganhou a sua bolinha, o que é que você ganhou de mim? Acabou! Acabou! Acabou pela primeira vez, na história do Youtube, derrotei meu pai. Você ganhou aquela vez a sorte, foi a única vez que você ganhou de mim, mas hoje foi isso. Eu estou falando o tempo inteiro na minha vida. Gente, foi o pato de sempre, Nath, muito bom. Pessoal, se cuidem, o coronavírus é sério, dê atenção às pessoas idosas próximas de vocês, higienize-se antes de entrar em casa. Só saia se for necessário, a gente sabe que muita gente tem que trabalhar. Não deixe de se cuidar. Aqui tudo continua normal, mais uma vitória. Obrigado, Gatão, mais uma vez. Quero deixar claro que não é choro, mas ele está gravando aí sempre. Ele está gravando? Estou na quarentena. Você treina todo dia? Não, mas eu também estou na quarentena. Eu saio da quarentena junto com você. Mais um vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez meu pato. Fui! Eu sou o novo reforço do Magnus Futsal. Esse aí sou eu. Fred, sobrenome atrasado para caramba o tempo todo, mas só que dessa vez eu estou atrasado para realizar o sonho da minha vida. Já começou errado. Já começou errado. Fred tentar ser profissional com 30 anos. Diferente. Se ele quer e tem essa oportunidade de realizar o sonho dele, por que não acontecer? E eu vou estar aqui para auxiliar.